Agora eu vou falar ali com a Risse a respeito dos alimentos, porque o doutor há de concordar também com a gente que os alimentos são fundamentais, né? O que a gente come, né Risse? É que faz esse caminho todo que o doutor falou agora, então por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente ingere. Tudo bem, amor? Boa tarde. Eu tô faladora hoje, né? Vou deixar vocês falarem hoje de jeito nenhum. Então, brincadeira. Risse, você separou aqui diversos alimentos, fibras e o que a gente deve ingerir pro intestino ficar, funcionar direitinho. Tudo isso eu tenho que ingerir diariamente? Como que funciona? Diariamente. Como o doutor abordou de maneira muito clara, o intestino tem essa relação intestino-cérebro que tá linkado com o humor e pessoas felizes têm um emagrecimento mais fácil. A microbiota também tá associada com a perda de peso. Então, pessoas que vão mais ao banheiro são mais felizes? Com certeza são mais felizes, né? Associação com depressão, com o hormônio da felicidade, quando a gente tá feliz ajuda na atividade física, a atividade física ajuda o bom funcionamento do intestino e associado a tudo isso, uma alimentação adequada que deve ser consumida diariamente. E como o doutor citou, existem trilhões de bactérias no intestino. Em um dia, você combate, você piora o crescimento dessa microbiota saudável. Existem as bactérias saudáveis, que elas devem estar presentes, como ele citou, né? A gente convive bem com elas, a gente precisa delas. E quando você entra com um alimento inadequado pra microbiota, você acaba deixando ela não saudável, tá? Entendi. Aqui, de todos esses aqui, vamos dizer que estão, o que eu conheço, né? A vovó já falava, né, Risi? Quer soltar o intestino? Come mamão todo dia. Come ameixa. Exatamente. Quando eu fiz minha cirurgia, o que me salvou pra conseguir ir no banheiro foi a ameixa. Exatamente. Deixava fazer um chazinho de ameixa com cinco ameixinhas pretas e tomava e eu conseguia ir ao banheiro, né? Agora, aqui a gente vê que tem uma diversidade de outras coisas. Vamos começar por aqui, ó. Aqui eu tenho a couve e o espinafre. Todos os folhosos, verdes escuros, os que não são tão... Aqui temos a selga, alfáce e rúcula. Todos esses folhosos ajudam. Todos esses folhosos ajudam, porque tem uma quantidade maior de fibra insolúvel, assim como algumas fibras presentes no mamão, na pera, na ameixa, nas frutas secas, tá? Lembrando que você estava citando da ameixa, a fruta é uma ameixa, uma ameixa seca, que é nesse volume, ela é consideravelmente... Ela é correspondente? Você está brincando. Então, se a gente deve consumir de duas a quatro frutas por dia, tem que lembrar a proporção, tá? Olha só. Por isso que a mastigação é extremamente importante para a flora intestinal. Essa daqui, ela contém açúcar, Vici? O açúcar natural da fruta. Ela, para ficar sequinha assim, ela não é colocada. Então, o diabético pode consumir, ele pode consumir, desde que ele controle a quantidade. Ele não é açúcar acrescentado, é simplesmente uma fruta, a fruta desidratada. Quantas você indicaria por dia, de uma e de outra? De uma a duas. De uma a duas, tanto faz. Essa daqui também seria de uma a duas. Tanto faz. A porção de frutas, que seria do tamanho de uma ameixa, na classificação da nutrição, a gente deve consumir de duas a quatro por dia. O ideal é a gente variar essas frutas. Então, não adianta consumir quatro ameixas no dia. As frutas têm uma diversidade entre vitaminas e minerais. Eu comi quatro ameixas secas antes do programa. Você acha que eu consigo chegar até as 15 para as duas? Não, eu tive tanta necessidade. Os farelos também agora estão muito em voga, né? Está todo mundo falando muito de substituir. Exatamente. Por que a gente usa o artifício dos farelos? Teoricamente, na nossa alimentação natural, que é constando diariamente fruta, verdura e legume, a gente consegue a quantidade de fibra que a gente deve ingerir no dia, que está por volta de 25 gramas. O ideal é que um adulto consuma de 25 a 35 gramas de fibra por dia. Como a gente faz uma alimentação inadequada e acaba diminuindo muito esse consumo de fibras, a gente, como nutricionista ou como médico que atua na área, orienta o paciente a utilizar, a fazer uso desse tipo de grão, que é uma maneira de acrescentar essas fibras numa alimentação nossa, que hoje a gente fala que está muito refinada, muito pobre em fibra. Eu estou trocando muito a farinha de trigo pelo farelo de aveia. Ele faz praticamente a mesma função, não é? A mesma função no preparo dos alimentos. Inclusive, eu fiz uma receita que você mandou, você colocou lá, almôndega, né? Você colocou no seu Insta. Ela colocou uma receita muito gostosinha lá de almôndega e eu fiz com o farelo de aveia. Para ficar, é, segue no Instagram. Para dar liga na bolinha e eu consegui ir com ela. É uma maneira, eu faço esse uso no próprio preparo, no alimento comum, de substituir um alimento refinado para um alimento com valor nutricional melhor. Perfeito. E vamos falar com a Risse? A Risse está aqui, ela é nutricionista, ela já passou para a gente alguns alimentos no outro bloco que são muito bons para que a gente vá ao banheiro bonitinho. Intestino funcionando, nota 10, tá? Recapitulando, Risse, rapidinho, são as verduras, certo? O que está aqui, a alfacinha, a rúcula, a selga, a couve, bem gostosinha. As frutas, mamão, a pera, a laranja, a ameixa, a ameixa seca, damasquinho e os farelos para quem gostar, né? Agora, você colocou aqui para mim os probióticos e também a gente falou do iogurte. Eles também ajudam, Risse? Isso, outro fator que a gente pode utilizar para associar essa alimentação saudável, os probióticos auxiliam a aumentar, proliferar as bactérias saudáveis no intestino, que é manter essa microbiota saudável. Certo. Então, no mercado existem opções em pó, que a gente deve utilizar de preferência de manhã, em jejum, diluir um pouquinho de água e toma puro, não tem sabor. Todo mundo pode tomar? Todo mundo pode usar. A orientação dos produtores do produto é que é a partir dos 4 anos de idade. Porque, teoricamente, é para uma criança ter um hábito alimentar saudável, uma criança até os 4 anos não deve ter uma flora comprometida. Por favor, né, mamães? E existem iogurtes enriquecidos com probióticos, que são também ótimas opções. Boa também, que é facinho de você achar. Agora, nesse copinho aqui, nós temos o azeite. O azeite, que são as gorduras saudáveis. A gente fica tanto querendo restringir a gordura da alimentação, hoje é muito comum a questão da perda de peso, né? O que a maioria das pessoas procura hoje, busca hoje a perda de peso. A obesidade é bem grande no nosso país e no mundo, de uma maneira geral. Sim. Mas as gorduras saudáveis, a gente precisa consumir uma quantidade de gordura, até para a saúde intestinal. Então, se for cozinhar, eu dou uma preferência para o azeite. Depende. O azeite tem um ponto de fusão baixo, ele pode sim ser utilizado no preparo dos alimentos, mas tem que tomar cuidado com o que a gente chama de ponto de fusão, não deve deixar o azeite queimar. Mas ele pode ser utilizado no preparo sim, e preferencialmente cru, a gente fala. Tá, então preferencialmente para temperar saladas, então, certo? Prestar atenção na quantidade. Ou jogando na comida, se você preferir. Agora, se for esquentar ele, não esquenta tanto. Exatamente. É isso, pode fritar uma cebolinha lá para refogar o arroz. Exatamente. Não presta atenção na temperatura do fogo e no ponto de fusão dele. Outra fonte de gordura boa são as oleaginosas. Aqui está a castanha do Pará representando, tá? Tá, também posso consumir. A gente precisa consumir gordura. Prestar atenção que mesmo as gorduras saudáveis, como as oleaginosas e o azeite, são gorduras, são fontes de energia de 9 quilocalorias por grama, para prestar atenção na quantidade, mesmo sendo um alimento saudável. Agora, a água. O mais importante, que ninguém lembra, né? Porque consome um monte de farelo, consome um monte de ameixa seca, verdura. Lembrando, como o doutor citou, do saneamento básico, a gente consome esse tipo de verdura crua, então prestar atenção na higiene e se não tiver com o intestino hidratado, vai prejudicar bastante, tá? Olha só, então, sempre. Existe uma orientação importante que a gente pode passar para os telespectadores, que é ingerir um copo de água em jejum ao acordar. Isso é muito saudável para o intestino, é muito bom para o intestino. Sem aquelas coisas de água morna, água com limão, água com sei o que, simpatia, não? Pode até fazer uso, dá água com limão, você gosta, mas acordar e tomar um copo de água é bem interessante para o intestino. Faz bem, né? Você vê que eu acordo a noite inteira para tomar água? Gente, mas que coisa, o que eu não tomo durante o dia, eu tomo durante a noite? Isso é um outro fator importante que você está citando. A hidratação, ela deve ocorrer ao longo de todo o dia. Muita gente faz isso. Passa o dia todo, você que trabalha, conversando bastante. Esquece de beber água. Passa o dia todo, esquece de beber água, chega lá, nossa, vou tomar um litro hoje. Isso não, você acabou ficando um período de tempo desidratado. Porque a hora que a gente está com sede, é porque o corpo já está pedindo ali uma aguinha, não é? Já aconteceu a desidratação. Já aconteceu. Muito bem, Rice, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações aí. Ah, é, os alimentos que fazem mal, eu estava esquecendo. É bom falar só dos que fazem bem. Estava bom demais, agora eu li açúcar, eu li lembrei. O que faz mal para o intestino, o que a gente deve evitar, o que a gente deve falar, ai, ai, ai. Tem o intestino principalmente preso, né? As pessoas têm essa necessidade de ir ao banheiro e não conseguem. Exato, então vamos recapitular assim. A saúde do intestino, ela depende de um consumo adequado de frutas, verduras e legumes. A indústria está aí com os probióticos para nos auxiliar. A hidratação é extremamente importante e a gente pode adicionar farelos, gorduras boas na nossa alimentação. Isso a gente deve fazer diariamente. Em um dia de uma alimentação não saudável, como por exemplo, um evento social, uma superfeijoada, regada com uma sobremesa, um sorvete. O açúcar acaba com a flora intestinal. Olha lá, gente. O excesso de leite. O leite é um alimento muito importante. A gente precisa do cálcio para a nossa saúde de uma maneira geral. Mas existe quantidade e existe qualidade. Muitos doces e sobremesas derivados do leite também podem comprometer a nossa flora intestinal. Você percebeu que tudo que é barato faz bem, né? Não vem com essa de falar, ai, mira, não tenho dinheiro para me alimentar bem. Não é essa a questão, porque se você vai fazer uma feirinha, você gasta muito menos do que você vai comprar um chocolate, um doce industrializado. Exatamente. E como o doutor citou, se existe uma relação intestino-cérebro e o nosso humor pode ser melhorado com a flora saudável, com o intestino saudável, se a gente está feliz comendo fruta, verdura e legumes, não precisa do chocolate para trazer felicidade. O negócio que eu sempre digo aqui, eu gosto muito de trazer a Risse porque eu sei que ela pensa assim também, é a harmonia da nossa vida. Exatamente. É o equilíbrio da nossa vida. É o segredo. Para tudo isso, né? Exatamente. E na alimentação principalmente, né? Mas você sabe que você vai num evento ou se você, hoje eu estou com vontade de comer um pedacinho de chocolate e eu vou acabar com a minha flora intestinal. Não. É prestar atenção que esse cuidado com o intestino é diário e que eventualmente você foi em alguma festa, um evento social, ou mesmo no seu dia, hoje eu vou abrir mão da minha rotina saudável e vou consumir um doce, mas lembrar de cuidar do intestino porque ele foi comprometido com aquilo. Sim, mas daí no dia seguinte você muda tudo, né? Exatamente. E assim segue o mais. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigada.